Bijuterias da Shein, será que vale a pena? Será que escurece com o tempo de uso? Eu sou Marília Reis, seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as bijuterias que eu comprei lá na Shein, exclusivamente brincos aqui nesse vídeo, mas estou fazendo uma maratona de vídeos aí, de vários acessórios que eu comprei, então fica ligadinho, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma resenha que tem muita coisa linda. Eu fiz essa comprinha de brincos em abril e vim usando eles, realmente fazendo um teste pra vir mostrar aqui pra vocês a qualidade, porque quando eu fui comprar essa foi uma dúvida que me assombrou muito quanto a qualidade, se escurece com o tempo de uso ou não, e eu vi pouquíssimos vídeos falando sobre isso, então eu resolvi comprar, usar aí durante alguns meses e vim aqui falar pra vocês o que eu achei, como que é a qualidade, mostrar como que eles estão depois de quatro meses de uso, se escureceu ou não. Eu fiz essa comprinha aqui de brincos em abril, são seis brincos, eu não fui taxada, minhas compras aí geralmente demoram 20 dias pra chegar, é bem rápido. Eu tava muito ansiosa pra testar as bijuterias lá da Shein e saber a qualidade. E eu venho usando elas durante todo esse período aí, e um truquezinho que eu fiz assim que a encomenda chegou, que ajudou bastante a conservar as peças, foi passar base em color nas peças que são douradas. Porque o dourado a gente sabe que escurece mesmo com o tempo, se for bijuteria não tem o que fazer. Temos bijuterias que escurecem mais rápidas, outras demoram mais, mas por garantia eu passei base em color em todas. Eu gastei praticamente um vidro de base em todos os brincos que eu comprei, tem mais. Eu vou mostrar nesse vídeo alguns, vou mostrar os outros no outro vídeo. Mas todas que são assim, ó, douradinhas, eu passei a base em color, o que ajuda bastante a manter, ó, a qualidade da peça. Tanto que até aqui, ó, na embalagem mesmo, ó, tá sujo de base, que eu passei na embalagem mesmo aqui. E isso ajuda bastante a manter o brinco novinho aí por mais tempo. Esses que são assim, ó, eu não passei e também os que são prateados eu não passei, porque não escurece. Mas os douradinhos todos eu passei duas camadinhas de base, que eu acredito que ajudou bastante a não escurecer com o tempo de uso. E todas as bijuterias que eu comprei lá na Shein vieram dentro desse saquinho aqui, igual saquinho de roupas mesmo. Eles vieram nessas embalagenzinhas assim, de plásticos, mas todos soltos aqui dentro. Mas dei tudo certinho, não quebrou nenhum caminho. Dei sorte, né, porque por ser bijuteria, se colocasse alguma coisa de peso, poderia quebrar. Então eu achei que eles poderiam embalar um pouquinho melhor numa caixinha, passar um plástico bolha. Mas não, veio tudo aqui dentro do saquinho solto mesmo. Mas eu não tive problemas. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse rosinha aqui, que eu achei muito lindinho. Eu paguei R$7,71 nele, com cupom de desconto, ó. Ele é assim, de tarraxinha. E eu vou colocar na orelha pra vocês verem como fica. E esse aqui, gente, já escureceu. O lugar que eu não passei base, esse aqui eu não passei base e já escureceu, ó. Ó, esse aqui, dá pra ver que ele oxidou um pouquinho, essas partes douradinhas. E que ele está descascando aqui. Não tinha percebido, só agora eu vi. Que ele está descascando, não sei o que está acontecendo. Porque foi assim, pouquíssimos dados, só provei mesmo. Não cheguei a sair com ele, que já está descascando. Além dele ter oxidado, né? Dá pra perceber aqui que ele escureceu o pontinho, ó. Tá bem pretinha. Lembrando que eu não passei base de unha. Então, se eu não tivesse passado, todos estariam assim, ó. Então, assim, se não passar base de unha, escurece mesmo. Não tem o que fazer. A melhor prevenção é a base. Vocês vão ver como que estão os outros. Achei que conservou super bem os que eu passei base. E o que eu não passei base, deu uma oxidada. Esse aqui, pra dizer a verdade, não cheguei nem a usar. Ele só ficou guardado esse tempo todo, ó. E já deu uma oxidada aqui na pontinha de colocar na orelha. E ficou assim na minha orelha, ó. Eu achei ele muito lindo. Achei ele, assim, um brinco com uma cara de sofisticado. Gostei bastante. Pro verão, com certeza eu vou usar bastante. É um nudezinho com rosê. Rosê tá muito em alta agora. Então, com certeza eu vou usar ele bastante. Eu dou 8 de 10. Eu não dou 10 de 10 pelo fato dele ter escurecido aqui esse pininho de colocar na orelha. Mas achei ele muito lindo. Achei o valor muito bom. Achei sim que valeu a pena. E me arrependi de não ter passado base nesse pininho de colocar na orelha. Que foi o único lugar que escureceu. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui de argolinha prateado. Que eu achei ele simplesmente maravilhoso. Eu paguei R$5,00 nele. Foi um valor muito bom, muito barato. E pelo fato dele ser prateado, eu não passei base de unha. E ele não escureceu nada. Está exatamente do jeito que veio. Está perfeito. Eu amei, gente. Achei o modelo dele muito chique. Esse dá pra perceber, ó. Que está perfeito. Não oxidou nada. Não passei base. Não precisou. Pelo fato dele ser prata. A embalagem dele está com base. Mas é porque eu usei pra passar em outros. Mas, ó. Perfeito. Se você não quer ter trabalho de passar base. Não quer que escureça. Tem que investir nessa cor aqui. Prateada. Porque ela é a única que se mantém. Sem precisar você fazer nada. É um brinco grande. Chamativo. Mas não é um brinco pesado. Não é pesado na orelha. Também não fica pesado no look. Acho que ele compõe muito bem. Foi um dos que eu mais gostei. Tenho que confessar pra vocês que é um dos meus favoritos. Meus queridinhos. Eu acho que ele traz uma leveza. Ao mesmo tempo de dar aquele tchan. Ele dá uma leveza. Com uma roupa igual eu estou com esse vestido aqui. Eu acho que compõe muito bem. Esse tom aqui de prata. A gente só investe em dourado. E o prata também fica muito lindo. Além da vantagem de não escurecer. Então assim gente. Eu amei. Só elogios. Achei o valor maravilhoso. Gostei da qualidade. Gostei do modelo. Com certeza 10. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Que também eu achei maravilhoso. É esse aqui. Eu vi no comentário uma menina falando. Que parece um brinco lá de marca cara. De coleção cara. E realmente gente. Ele é muito lindo. É um brinco assim. Muito diferente. Muito estiloso. Esse também está perfeito. Não descascou. Não escureceu nada. Eu passei base só nessa parte dourada. Mas está simplesmente perfeito. Ele é um brinco um pouquinho mais caro. Ele saiu por R$11,87. Com o cupom de desconto. Todos os valores que eu estou passando aqui. Foram os valores finais que eu paguei. Então lá no site. Vai estar um pouquinho mais caro. Mas aplicando o cupom de desconto. Vai sair esse valor aqui que eu falei. Vou deixar o cupom que eu uso aqui na descrição. Pra vocês. E olha que brinco chique. Gente. Ele é muito levinho. Ele não é pesado na orelha. Parece pesado. Mas não. Ele não é pesado. Ele é bem levinho. E eu achei que ele fica muito chique. Muito sofisticado. Gostei bastante. Ele combinou com vários looks. Várias peças de roupas. Então mesmo ele sendo um pouquinho mais caro. Do que os outros que eu comprei. Eu achei que valeu super a pena. Com certeza eu dou R$10,10. E o próximo que eu vou mostrar. É um de bailarina. Que eu achei muito lindo lá. Na foto do anúncio. Achei ele muito fofo. E fiquei louca pra chegar. Porque eu também passei base de unha. Olha. Está perfeito. Do jeito que veio. Bailarina continua douradinha. Nem a correntinha escureceu. Nada. A única coisa que aconteceu foi eu perder essa pedrinha aqui desse lado. Deu uma pequena abertura. Como é bem fininho. Eu perdi a pedrinha. Mas ele continua simplesmente lindo. E ficou assim na orelha, gente. Eu achei ele simplesmente maravilhoso. Achei um brinco assim diferente, né? Não é um brinco que a gente vê muito por aí. Olha. Ele fica muito lindo. Realmente parece que tem uma bailarina pendurada na sua orelha. Com certeza eu amei demais. E o valor eu paguei 5 reais. Foi muito barato. Não é um brinco que a gente vê em qualquer lojinha aqui no Brasil. É um brinco diferente. Muito lindo. Então achei que valeu muito a pena. Com certeza 10 de 10. Esse aqui é um douradinho que eu também passei base de unha. E continua dourado. Ele não escureceu. Também continuam bem douradinhos, ó. Com brilho. Ele não chegou a ficar preto. Esse aqui eu caprichei. Ele tá bem grosso. Dá pra perceber que ele tá bem grosso de base. Mas se não tivesse passado base, ele ia escurecer muito rapidamente. E o meu marido falou que parece o quebra-dedo. Quebra-dedo do trator dele. Que eu nem sei o que é que é quebra-dedo. Mas ele falou que é igual. Que é igual o quebra-dedo do trator. Mas também é um modelinho diferente. Por isso que eu gostei. Eu optei por pegar realmente modelinhos bem diferentes. Que a gente não vê por aqui no Brasil, né, gente? Pra comprar brinco que a gente vê aqui é melhor ir na loja e comprar. Mas a Anachem tem muito brinco diferente. Eu achei ele muito lindo, ó. Ele continua dourado. Continua com brilho. Ele não escureceu. Não perdeu o brilho. Graças à santa base de unha. Eu achei ele muito lindo e muito baratinho. Eu paguei R$4,21 nele. Assim, foi muito baratinho. E ele é muito lindo. É um brinco leve. Muito levinho. Gostoso de usar. Faz um barulhinho se você balançar. Mas muito levinho. Então achei assim. Valeu super a pena. Com certeza. R$10,10. Esse aqui, gente, é assim, um dos meus favoritos. Eu fiquei muito apaixonada quando ele chegou. Eu amei demais. Eu achei ele muito estiloso, muito diferente. Pra vocês verem como que está a cor real do produto, né? Dá pra ver que ele tá bem douradinho. Ele não escureceu. Ele tá bem brilhoso. Também usei a base brilhante, né? Porque ajuda a manter o brilho e a cor da bijuteria por mais tempo. E ele ficou assim na orelha, gente. Eu achei esse brinco maravilhoso. Com certeza. Foi um dos meus favoritos. Ele destaca bastante aqui na frente do cabelo. Dá um contraste bem bacana aqui no cabelo. Com o cabelo preso. Ó, é um estilo, assim, bem cheinho mesmo, né? Bem diferente, bem gringa. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada quando ele chegou. Eu coloquei os dois pra vocês verem, ó. Eu achei ele muito lindo. É um dos meus favoritos. Se ele estraga ou escurecer, com certeza eu vou comprar outro. O valor foi muito bom. Eu paguei R$4,21 nele também, assim. Foi muito baratinho pra um brinco tão lindo, tão estiloso, tão diferente. É, assim, é bem estilo cheinho, né? Bem estilo gringa. Eu fiquei muito apaixonada. Sou apaixonada por ele. Todos esses brincos que eu mostrei são extremamente leves, confortáveis de usar. Nenhum me deu alergia. Eu tive esse cuidado de passar a base de unha em todos antes do primeiro uso. Deixar secar. E eu guardo eles dentro da gaveta. Alguns eu deixo no saquinho, outros eu deixo fora. Mas não escureceu. O único que escureceu foi esse aqui. Que eu não passei base de unha, ó. Eu não passei base de unha. E ele escureceu. Essas partezinhas douradas. Então, pra garantir que a bijuteria vai durar bastante, é só passar a base de unha. Vale muito a pena ter esse trabalhinho aí de passar a base. E poder usar a bijuteria por muito mais tempo. E vai ter parte 2 desse vídeo. Eu vou mostrar todos os outros que estão ali, que são conjuntinhos. E eu tenho mais alguns aqui de conjuntinhos, só que eu vou mostrar no próximo vídeo. Porque é bastante brinco pra provar, pra não ficar muito longo. Vou deixar pro próximo vídeo. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Já se inscreve. Ative a notificação pra você não perder quando sair resenha nova. Sempre tem resenha aqui da Shein. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.